Você quer ver como foi que eu fiz esses pandoros aqui? Se você quer ver como foi que eu fiz um pandoro muito fácil de estar fazendo, fica muito bonito o seu pandoro. E também fica muito fofinho também o seu pandoro. Vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, a perfeição que fica esse pandoro aqui. Olha, você pode apertar ele, que ele volta o normal. Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz, fica aqui comigo e veja o vídeo todinho. É muito fácil de estar fazendo esse pandoro aqui e fica perfeito. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho pra você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. 100 ml de leite, 12 gramas de fermento fresco e vamos misturar até que dissolve completamente o meu fermento fresco. Agora coloco 12 gramas de açúcar. Coloco o açúcar e misturo. 70 gramas de farinha de trigo. Eu estou usando a manitoba. A manitoba é a farinha utilizada pra fazer pandoro e panetone. Coloco aqui e misturo. Misturo até dissolver todos os grunhos. E cubro com uma película e deixo repousar o meu fermento. E coloco dentro do fogão com a luz ligada. O forno desligado, mas com a luz ligada. Por uma hora. E depois eu volto com vocês, dando continuação aqui com o pandoro. Agora eu tenho aqui 220 gramas de farinha manitoba. Tenho 210 gramas de farinha zero. 150 gramas de açúcar. 50 ml de água. Eu vou usar uma colher dessa pasta de mexerica. Mas se você não tem a pasta de mexerica, você pode ralar a casca de um limão e a casca de meia laranja. Pra você estar colocando. 150 gramas de açúcar. 150 gramas de manteiga de leite sem sal. 5 gramas de sal. 3 gemas de ovo. 2 ovos inteiros. 1 colher de baunilha. Agora eu vou colocar. Já coloquei a farinha de manitoba. Já coloquei também a farinha zero. Agora coloco aqui o meu preparado. Coloco o fermento aqui agora. Os dois ovos que pesou 100 gramas. E as três gemas. Para um total de 55 gramas. Agora coloco os 50 ml de água em temperatura ambiente. Agora eu vou ligar a batedeira e vou deixar ela trabalhar aqui por 10 minutos cerca. E as três gemas. E as três gemas. Nesse ponto aqui a minha massa ela está pronta. Agora posso colocar o sal, a baunilha e uma colher de polpa de mexerica. que já está no canal. Como fazer a polpa da mexerica. E ligo novamente a batedeira. Já está pronto. Olha a consistência. Você pode achar que está mole a massa. Mas é assim mesmo que você vai fazer. Essa é a consistência. Agora pego um pouco de manteiga de leite. Faço aqui no meu tabuleiro. Pego toda a minha massa e jogo aqui em cima. Agora, manteiga nas mãos e começo a trabalhar aqui a minha massa. Mesmo que a massa, segundo você, ela está mole, não tem problema. Você vai virar assim, ó. Desse modo aqui. Não precisa de você preocupar. Se você achar assim que a massa está muito mole, o seu panetone, ele vai ficar mais macio ainda se a sua massa ficar desse modo aqui. O importante é que você trabalha com ela desse modo. Olha. E se começa a atacar nas suas mãos, você pega mais manteiga de leite e trabalha mais um pouco com ela desse modo aqui. Agora, já passei manteiga de leite aqui nessas duas forminhas aqui. E pego um pouco da minha massa e coloco dentro ali daquela forma e um pouco dentro dessa outra forma aqui. Eu vou dividir a minha massa, mas eu coloquei aqui nessas formas pequenas aqui. Nessa parte aqui, eu vou colocar gotas de chocolate. Passo sempre a manteiga de leite nas mãos para me misturar aqui. Exatamente desse modo. Pego a minha massa e coloco aqui na forma. Já está aqui nas três forminhas. Agora, eu vou deixar levitar durante toda a noite. E volto com vocês amanhã. Esse é o resultado depois de uma noite inteira. Eu cobri com papel filme. Eu coloquei em três vasilhas. Porque eu não sabia se ia chegar até aqui a minha tampa. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Tiro o plástico. Unto sempre o meu tabuleiro. Pego todo o meu impasto e jogo aqui em cima. Esse aqui, eu vou tirar só uma parte. Esse restante aqui, eu vou unir com esse de chocolate. Eu vou ter dois pandoros grandes. Eu coloquei em três e deixei levitar durante toda a noite. Se você tem a vasilha de fazer um pandoro, aquela grande, de 800 gramas ou de um quilo. Você pode colocar dentro de uma vasilha de plástico e pode tampar. Passo a manteiga de leite aqui dentro novamente. Depois de já lavada a vasilha. Pego a minha massa e dou uma virada nela. Desse modo aqui. Exatamente do mesmo modo que fizemos anteriormente. E agora, coloco a minha massa novamente dentro aqui da minha forma. Pego essa parte aqui e faço a mesma coisa. Já lavei, já untei também essa forma. Agora, eu vou misturar essa parte aqui novamente. Igual eu fiz com aquela outra ali. Nessa parte aqui, eu vou colocar mais um pouco de chocolate. Porque eu coloquei mais massa. Não precisa de você preocupar achando assim que a sua massa está muito mole. É desse modo mesmo aqui que vai ficar a sua massa. Agora, pego tudo e coloco dentro aqui da minha forma. E agora, deixo levitar novamente a minha massa por 4 a 5 horas. Estou de volta com vocês depois de 3 horas. Esse é o resultado do meu pandoro. Agora, se você fez só um pandoro grande na forma de 800 gramas ou na forma de 1 quilo. Você vai deixar assar o seu pandoro por 10 minutos a 180 graus. Depois, você vai abaixar o fogo e vai colocar 160 graus por mais 25 minutos. Depois, no final, você faz a prova do palitinho, enfiando o palitinho dentro para ver se está assado dentro também. Para você ter certeza, ele não ficou cru no meio dele. Uma outra dica para você, se o seu pandoro, ele dora muito rápido por cima, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel alumínio e vai cobrir o seu pandoro e vai deixar ele terminar de assar. Depois que você tirar do forno, você vai cobrir ele com um pano limpo e vai deixar ele esfriar completamente. Agora, eu vou levar para assar. Assim que ele assar, eu volto mostrando para vocês. O meu, eu vou assar a 160 graus. Vou começar a assar a 160 graus, porque eu fiz dois panetones. Então, eu não posso colocar o forno muito alto, porque caso contrário, vai queimar o meu pandoro. E se você fizer como eu, colocar em duas formas, você vai usar essa mesma temperatura aqui. Já assou o meu pandoro. Agora, eu pego um pouco de manteiga de leite e passo aqui por cima. Não é muita, não. É pouca manteiga de leite que você vai passar por cima. Eu vou deixar esfriar. Já está frio o meu pandoro. Agora, eu viro aqui no prato. Olhem a perfeição. Que ficou esse pandoro aqui. Super macio. Olha. Se eu apertar, está vendo? Olha. Que volta o normal novamente. Esse aqui, eu vou dar de presente. Se você gosta de açúcar refinado aqui por cima, ou zúquer ou avelo, é só você jogar por cima. E já está prontinho aqui o seu pandoro. Olhem a perfeição que ficou esse pandoro aqui. Esse aqui também ficou perfeito. Se você vai dar de presente, é só você colocar nos saquinhos. Ao invés de se você vai dar de presente ou vai vender o seu pandoro, é só você fazer um arranjo e colocar em cima do seu pandoro. Então, fica perfeito mesmo esse pandoro aqui. Eu aqui, eu coloquei branco com dourado e coloquei uma bolinha dourada aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha. Compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Feliz Natal para todos vocês.